Olá, eu sou Ayrton Lopes e esse aqui é o DVD 397H da LG. Ele é um dos DVD players com o recurso de upscaling mais completos do Brasil. Uma de suas atrações é justamente o upscaling do sinal de vídeo para 1080p, o que melhora a qualidade da imagem dos DVDs em TVs de LCD ou de plasma com resolução HDTV ou mesmo Full HD, como essa que vocês estão vendo agora. Outro diferencial do DVD 397H é a porta USB frontal, que serve para você plugar pendrives e HDs externos. Esse é um recurso super prático, pois permite rodar vídeos em XVID, músicas em MP3 e fotos em JPEG sem precisar gravar esses arquivos em CD ou DVD. Um aspecto que merece atenção especial dos fãs de seriados e filmes em XVID é justamente a forma como o player lida com as legendas. Nesse quesito, o modelo da LG realmente não decepciona. As legendas são encorpadas e tem ótima legibilidade. Além da porta USB, o DVD 397H tem conexões HDMI, videocomponente, S-video, vídeo composto e também saídas de áudio digital óptica e coaxial, além da tradicional saída de áudio analógica no padrão RCA. Para quem gosta de cantar, o modelo oferece entradas para plugar o microfone e soltar a voz, pois ele também funciona como um karaokê. O DVD 397H da LG custa aproximadamente R$ 279,00 e nesse preço está incluído também o cabo HDMI, que vem junto com o produto. Esse e outros DVD players com recurso de upscaling você encontra na edição de novembro da revista Info. E aí E aí